Música Olá, eu sou o Bolívar, na diferença também tem talento. Eu sou o Fred do Inter e não precisa ser bom de bola para jogar bonito pela inclusão. Eu sou o Muriel, faça como o Inter e marcação serrada na acessibilidade. Aqui é o Jajá do Inter, venho fazer parte do Superação. Quando se joga contra o preconceito, todo mundo sai ganhando. Eu sou o Marco Antônio, o Índio. É domingo, dia 26 de agosto, na Redenção. Música É isso aí pessoal, Superação. Oi, aqui é o Fernando, volante do Grêmio. Olá, eu sou o Fagundo Ordoaglio, Recordo, Grêmio. Olá, eu sou o Anderson Pico, lateral esquerdo do Grêmio. Oi, sou o Felipe Nunes, meio campo do Grêmio. Na referência também tem talento. É neste meio de campo que tem espaço para diversidades. Faça como o Grêmio. E cartão vermelho na discriminação. Venha fazer parte do movimento Superação. Quando se joga pela inclusão, todos somos vencedores. E domingo, dia 26 de agosto, na Redenção. No domingo, dia 26 de agosto, na Redenção. E no domingo, dia 26 de agosto, na Redenção. É domingo, dia 26 de agosto, na Redenção. Valeu. Música 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 Música